Eu acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, não, já havia sido encerrado há alguns anos já, inclusive a época da secretária de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi, por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo, até porque não há ninguém com furo privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Daqui a pouco ela vai correr com os cachorros, né? Olha lá. Não pulsou. Não, não. Não, você não consegue ter considerado. Não, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto